Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Chrono Cross. Agora que fizemos o final A, o final bom do jogo. E agora, caras, eu quero trazer para vocês o final alternativo, que poderia ser o final ruim do jogo, que é quando você não utiliza o Chrono Cross. É Dante, hoje era videozinho de Final Fantasy X, 10x. E hoje, caras, eu decidi trazer o Chrono Cross, até porque é o vídeo mais fácil de fazer. E em Final Fantasy X eu estou levando uma surra naquela Monster Arena. Mas nada demais, eu vou conseguir superar os problemas e trazer para vocês o vídeo já amanhã, beleza? Então, caras, vamos lá. Let's go, bora. Não esqueça de deixar aquele gostinha para apoiar, se inscrever, ativar o sininho aí para não perder nenhum conteúdo. E se tiver condições de se tornar um membro do canal, assim como aquela galera lá, ajuda demais. Então, a única diferença é que você não vai usar o Chrono Cross na batalha. E agora nós vamos ver o final, o final B aí. O final possível na primeira vez que você zera o jogo, certo? Porque todos os outros finais você vai fazer depois no New Game Mais, que eu mostrei no vídeo de ontem aí. Bem no finalzinho, beleza? E, caras, obrigado aí pelo apoio. Obrigado por vocês terem presença no canal. O vídeo, essa série de Chrono Cross foi um sucesso do início ao fim. Queria agradecê-lo. Isso aqui alavancou muito o canal nesses últimos tempos. E peço que continuem apoiando, cara, essas séries novas aí. Abra sua mente para novos jogos, caras. Não fiquem só naqueles jogos do PlayStation, assim como eu falo isso para mim também. Que estou me abrindo para novos jogos, como o Xenoblade Chronicles ou o Dragon Quest VIII, que eu não joguei. Então, deem uma chance para esses jogos também, deixando aquele gostinho e apoiando o canal para ele se manter sempre na ativa. Beleza? Let's go, Pipe Mito, dizendo, eu vou com você. Bora! Hora do final. Alternativo. Hora de dar Socks Neckere. Socks Neckere do Time Devourer. Ou Lavos, ou seja lá o que for essa coisa horrorosa aí. Hoje não vai ter, não vai ter molezinha para o senhor, não. Vai ter Socks na sua cara, seu vagabundo. Tome essa aí, ó. Não vai ter macio, não. Não vai ser macio, não. Olha, está calicarnívoro. Como que o pau vai comer solta? Aí vocês falaram para mim que meu Pipe não ganhou o nível 7, né? Realmente. Realmente ele não ganhou a habilidade nível 7, mas eu acredito que seja. Porque eu não o transformei antes de ganhar as 40 estrelas. Provavelmente é por isso, certo? Se eu tivesse evoluído ele, quem sabe eu teria ganhado. Vai fazer o quê, né? É o que temos para hoje. Só aceitamos. Put punch. Vai apanhar, meu filho. Quero nem saber. Está só usando o elemento verde aí, que está a Poison. Aero Blaster. Fica apelando nesses elementos verdes aí. Elemento verde a Poison. Caramba, não acerta nada, hein? Não acerta nada. Por favor. Push Basher. Vai ficar nisso, é? Home. Sister Hoods. Leve soques na sua cruz. Essa habilidade é a mesma dela do nível 3, porém aí ela usa tudo com a irmã dela, né? Então, é uma habilidade muito legal, na verdade, né? Mega Green. E... Acho que a Flux recupera só de um, né? Não é tão interessante. Aí, ó. Nossa, aí é útil pra caramba, hein? Suts. Relaxando. Eita, relaxando aí. A única habilidade mesmo do Sérgio que vale a pena é o Dash and Slash. Luminary e... As outras são tão inúteis que nem vale a pena, cara. Vai, Arrow. Vai, usa aí, mas... Não vale a pena, cara. Ela tira muito pouco. A Dash e Slash é a que tira mais. O bichinho tá aguentando, hein? Electro Bolt. Mas mudou um pouquinho, né? O negócio é dar Socks na Carrier dele até ele cair. Ela tem lá o Drunk... Punch Drunk lá. Soco de Bebo. Eita, lasqueira. Todas as habilidades dela é muito porradeira, né? Easy. Ele diz que diminuiu um monte o dano da gente. Ele enche a gente de status negativos. Pô, meu Pure Fire. Ponce. Quifradinha nele, hein? Caramba. Já batemos um bocado nele, hein? Se eu usar o Chrono Cross sem ser... Olha lá. Ele recupera as magias que eu usei. Olha lá. O Chrono Cross é uma beleza também, hein? O Chrono Cross é uma beleza também, hein? Tá apanhando aí, bicho. Tá aguentando o Socks na Carrier aí. Por aí, meu filho. Vai. Bora. Bora. Olha, ele tem que cair. Dando da Storm. Olha só isso. Vai matar o Pip. Pode ser que não, porque ele tá com sunglasses. É, monglass. Pena que eu tenho coisas boas aqui pra usar, hein? Pena que eu tenho coisas boas aqui pra usar, hein? Pony Hailing. Acabou-se. Parece que é muito bom. Sim. Boa. Na hora. Boa. 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 O que é esse final eu nunca vi, então vai ser novidade para mim. Vai automaticamente assim para o final, cara, eu nunca fiz isso aqui, então para mim é novidade, tá? Caramba, cara, faz tempos, muito, muito tempo que eu não faço esse final, hein? Caramba, não tu faz usar o Chrono Cross ou não, algumas coisas mudam. Esse aqui é o final mais direto, então. Então o que vai dar mais diferença aí nos finais vai ser os finais que a gente vai fazer no New Game+, certo? Eu vou trazer para vocês possivelmente em live se eu conseguir fazer funcionar de novo, né? Se eu conseguir passar no primeiro jogo, no primeiro CD, certo? Porque esse RetroArc é meio abusado nisso aí, caras. É por isso que eu sugiro, se você puder usar o Duck Station, é muito melhor, tá? Ou o EPS-XD, eu não usaria esse RetroArc de novo. Principalmente jogos que tem CGI, caras. Quem sabe um Breath of Fire 3, quem sabe com as características desse emulador de melhorar os gráficos, quem sabe fique melhor. Porém, jogos que tem CGI, caras, eu não sugiro usar o RetroArc, não. Porque ele prejudica bastante aí na qualidade das coisas, certo? Caras, mas novamente aí fazemos mais um final aí, certo? Como eu falei para vocês que eu pretendia fazer um final mais completo dessa vez. Uma gameplay mais completa e quero fazer os outros finais ainda. Porém, os outros finais nós vamos fazer juntos em live, certo? Então, como eu tinha falado que já estaria sendo decidido pelos membros da nova série do canal. Já está sendo decidido, então nos próximos dias vocês já vão saber qual que foi o jogo vencedor. E qual que vai ser a nova série aí para o Kenelchinho. Então, estejam bem preparados, caras. E, como sempre, pedindo a você que deixe o gostei, cara. Porque ajuda demais o canal a se manter vivo. Inscreva, ative o chininho. Dessa maneira você não perde nenhum conteúdo novo que eu lançar aqui no canal. Não perde nenhuma live, não perde nenhuma série que eu lanço aqui. E isso ajuda demais o canal a continuar crescendo aqui no YouTube. Levando RPGs aí de qualidade para a garotada aí que nem sabe o que é um RPG, cara. Não sabe o que é curtir uma boa história. Estudar uma... Estudar a lore de um personagem. Desenvolver um personagem junto a um jogo grande, né? E com bastante história. E é uma coisa que eu acredito que a gente tem que estar passando para essa juventude aí que vem aí. Beleza, senhores? Então, muito obrigado pelo apoio de sempre. Vamos ver se agora até o final tem alguma coisa diferente. Acho que uma coisa que deve ser falado em relação a esse jogo é a qualidade técnica dele que é demais, né? É impressionante. Todo jogo aí com essas músicas épicas, caras. E não ganho nenhum flag, cara. Até com essa música que está rolando aqui no fundo, essa música linda aí, caras. Eu não ganhei um flag de animação, não ganhei nenhum flag de música, nada, caras. Todo lisinho. O YouTube deixou eu trazer para vocês, completasso aqui para vocês, beleza? Então, agradecendo aí a Square pela possibilidade de eu trazer esses vídeos aqui para o YouTube. Como eu já falei para vocês, é um jogo que eu tenho um carinho imenso. Muito maior do que o Chrono Trigger. O Chrono Cross, para mim, ele é muito importante, caras. E eu fico... É... É meio chato para mim quando alguém fala mal dele. Porque eu sei a qualidade técnica que ele tem. E é claro que a gente não é cego em saber que ele também tem muitos defeitos. E eu posso apontá-lo, se vocês quiserem. Mas eu acho que os... As coisas que ele acerta são muito maiores do que os erros que ele tem. Então, para mim, isso aqui é um grande salto na época do PS1. Na época de 2000 aí, cara. Final Fantasy IX, Chrono Cross eram saltos gigantes na época. Então vamos só ver o que tem de diferente aqui no final. Não sei, caras. Não sei se vai ter alguma coisa de diferente. Sim, simplesmente pula para o fim. Interessante, né, caras? Pensei que poderia ter mais alguma coisa. Uma maneira de zerar mais rápida. Eu não vou salvar o jogo, porque a gente já fez isso na gameplay anterior. Então, caras, muito obrigado pelo apoio de vocês. Aguardem agora pela próxima série. Se você tiver condições aí de ajudar o canal se tornando membro, isso realmente ajuda a manter o canal vivo. Com todos os custos que ele tem, beleza, caras? Muito obrigado, de verdade. Obrigado por todo o apoio nessa série. Nos vemos aí até as lives de Chrono Cross aí, que nós vamos buscar os outros finais. Mas em vídeo gravado, vamos terminando por aqui, caras. Muito obrigado, de verdade. Vou ficando nessa. Valeu e até os próximos vídeos do canal. Falou!